Esse é um vídeo sobre receitas, sobre algum tipo de técnica ou sobre produção local. Esse vídeo é sobre o projeto Queijarias de Araucária, programa que oferece apoio técnico e regulariza a venda de queijos e derivados feitos por produtores no município. O projeto Queijarias de Araucária está em funcionamento há um ano e meio e ele tem como objetivo facilitar a regularização das agroindústrias de queijo aqui de Araucária. A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria da Agricultura, com o Serviço de Inspeção Municipal, faz as visitas técnicas constantes nas queijarias. Com isso, a gente garante um produto de segurança para o consumidor final e os produtores podem vender esses produtos em feiras do município, rotas de turismo rural e também nas suas propriedades. Araucária conta com uma lei que institui o programa Queijarias. Ela incentiva a política pública de apoio às famílias no campo e possibilita o auxílio por meio de recursos financeiros da Prefeitura. Eu produzo desde 2010 e hoje a gente trabalha com o queijo purado, queijo fresco, requeijão, nata e manteiga e o queijo branco. A Prefeitura colaborou, ajudou muito a gente nesse projeto. A gente sempre aprende técnicas novas, com cuidado, higiene e tudo mais. E sempre vem agregar valores. O processo de regularização de novos produtores envolve testes de qualidade, fiscalização e certificados. Interessados em fazer parte do projeto Queijarias de Araucária devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura. Prefeitura de Araucária, incentivar o produtor rural também a valorizar a nossa gente. A Prefeitura de Araucária Obrigado.